O Sabugal foi palco de mais uma turcoa. A imagem, a natureza e o património estiveram mais uma vez em comunhão na quinta edição do evento que é já um marco neste território. O ciclo de conferências começou com os resultados da residência artística Talhados na Pedra, que uniu os fotógrafos Quitato e João Bernardino, a bióloga Anabela Paula e o realizador Tiago Serveira. O grupo que percorreu durante uma semana a região onde se situava o antigo Conselho Medieval da aldeia histórica de Sortelha apresentou o resultado do trabalho que é agora uma exposição, um livro e um filme, e que retrata a ruralidade e agentes deste território. Foi incrível passar cá uma semana e alguns dias no inverno rigoroso com liberdade para explorar e para fotografar à nossa vontade. Cartões de memória livres, tempo disponível e muitas pessoas, muitas pessoas dentro das poucas que já cá estão ou que vão sobrevivendo resilientemente nestes territórios. Mas foi incrível conhecer suas histórias e falar com elas e fotografá-las. É o que eu mais gosto de fazer. Fiz um pouco do que costumo fazer também no meu dia-a-dia, sempre possível, que é explorar por mim um território que me é dado a conhecer, e isso com muita liberdade para andar. Nós não andamos muito a pé porque é muito grande o território, mas andar de carro e parar, falar com as pessoas, conhecê-las, tentar conhecer ao ponto de conseguir fazer uma fotografia ou algumas fotografias que mostrem um pouco da história dessas pessoas, que é sempre o mais difícil. Para mim, começa a ser mais fácil transmitir algo da história dessas pessoas só através da imagem, que é, obviamente, difícil. São pessoas com histórias muito ricas, num território riquíssimo e cheio de vida e de natureza, e, portanto, uma imagem é sempre complicado resumir tanta história em algumas imagens. Este convite surgiu do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui, estive no primeiro na Turcoa, e desde esse período eu decidi um bocadinho regressar às origens e estou, neste momento, a trabalhar no Sobugal, fazer o meu doutoramento aqui, muito ligado à co-criação de paisagens resilientes aos incêndios. E quando me convidaram a participar na residência artística, obviamente era muito também para facilitar toda esta integração, é uma residência ligada às pessoas e ao território, é sempre bom ter alguém de cá, mas, na verdade, eu também quis, de alguma forma, dar algum contributo à residência. Não sendo eu artista, que não sou, sou bióloga de formação, o doutoramento em Estão Sustentável da Floresta, o que procurei fazer foi um bocadinho recolher o testemunho e dar voz aos nossos heróis da prevenção de incêndios, que são os pastores, que são os agricultores, que são os apicultores, e, portanto, o contributo foi um bocadinho a esta entrevista informal e, de alguma forma, tentar reproduzir um bocadinho pelas palavras com quem tive a oportunidade de conversar no livro e foi isso que também tentei um bocado transmitir hoje na residência. O evento, que envolve uma série de atividades, como passeios, conferências, exposições ou ateliês para crianças, juntou várias pessoas no Sabogal para mais momentos de partilha. Estamos na 5ª edição do Naturcoa, com muita gente. É um evento, como já referiu, que retrata aquilo que é o património natural, aquilo que é a nossa identidade, aquilo que é a nossa ruralidade. Aquilo que se pretende também com este evento é passar a mensagem e despertar consciências para aquilo que são os problemas que têm vindo a acontecer nos últimos anos, sobretudo com as alterações climáticas. É claramente um foco muito importante nesta matéria. É despertar consciências, o que é que podemos fazer. Nalgumas situações basta nós passarmos essa mensagem para que alteremos comportamentos no nosso dia-a-dia, para que deixemos um legado aos nossos filhos, às gerações vindouras, que realmente lhe deixemos um território melhor, um planeta melhor. Nós temos um conselho que, obviamente, oferece coisas deslumbrantes. Temos uma diversidade ambiental, paisagística, fantástica. Temos uma dicotomia a norte e a sul totalmente diferente. Temos a norte uma paisagem mais árida, com castanheiro. E depois temos a sul uma paisagem mais quente, mais viva, com azeite. Portanto, temos um território com esta diversidade tremenda e é isso que pretendemos transmitir a esta gente que está aqui hoje e para o país. Sendo certo que temos aqui muita gente que já vem aqui há muitos anos que aborda estas temáticas, sobretudo da imagem e fotografia, passar aquilo que é através da imagem e fotografia, que é o nosso território. Gente de muito nível, a nível nacional e internacional. Portanto, e é um evento para continuar. O município do Sabogal tem também um projeto em mãos, ligado à natureza, intitulado COA, o Caminho das Pedras de Água. É esta brochura, que se chama Caminho das Pedras de Água, portanto, que não é nada mais, nada menos que um levantamento exaustivo daquilo que é o património do nosso grande ex-libris que é o Rui Coa no nosso território. Portanto, pretendemos fazer um levantamento exaustivo dos munhos de água, das poldras, das açudes, dos pontões que temos ao longo do rio, desde a sua nascente até ao limite do Conselho, até a Bada Malos. Portanto, esta é uma primeira fase, onde já temos a brochura feita e o todo o estudo feito, portanto, não só em património, também com toda a biodiversidade, e que depois pretendemos, com este estudo, lançar uma candidatura no sentido de fazermos aquilo que nós vamos chamar o percurso das pedras, isto é, fazer um percurso pedonal, com informação, com, portanto, como já referia-se, património todo, portanto, requalificado e colocado em questões de segurança para as pessoas o poderem utilizar, nesse sentido. Portanto, isto é uma primeira fase, vai até Quadrasais, vamos fazer a sua apresentação dentro de alguns dias, portanto, no sentido de depois passarmos para uma segunda fase, que é desde a Barragem até a Bada Malos. Portanto, são 60 quilómetros, pretendemos abrir às pessoas este grande património que nós temos, que é o rio Coa, desfrutar dele, das belíssimas paisagens, das cascatas de água que também temos, que estão escondidas neste território imenso, portanto, pretendemos abri-lo às pessoas para que possam depois visitá-lo em segurança. O NaturCoa continua a apostar na sustentabilidade ambiental, na cooperação e na valorização da beleza natural do Sabugal. O NaturCoa O NaturCoa O NaturCoa